O Fluminense vai ganhar um reforço de peso na zaga no meio do ano, e a torcida já tá pra lá de empolgada com tudo isso. Eu sou o Rodrigo do canal Fitflix, vou te explicar melhor essa história, mas antes, dá um like no vídeo e me segue aqui, beleza? Há muito tempo, a torcida do Fluminense espera a volta do Thiago Silva pro Tricolor. O monstro que jogou no Fluminense de 2006 a 2008 e foi vice-campeão da Libertadores com o Tricolor, foi pra Europa em 2009 com a promessa de um dia retornar ao Fluminense. Depois da passagem pelo Milan, PSG e o Chelsea, o zagueiro que disputou a última Copa do Mundo com a seleção, perdeu espaço com o Pochettino no time de Londres. E isso tudo foi depois que a esposa do jogador acabou fazendo umas críticas nas redes sociais ao técnico Pochettino, que merece. Bom, o Thiago Silva com 39 anos então não deve renovar com o Chelsea, e o Fred, que é diretor de planejamento do Fluminense, garantiu que o presidente do clube fala todo dia com o Thiago Silva, e que as portas do Tricolor estão escancaradas pro retorno do zagueirão. E eu te pergunto, cara, conta aqui pra mim, com 39 anos, ainda é uma boa contratação ou já tá velho demais? O que você acha? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião.